Incentivar a prática de esporte desde a infância é algo que é feito por países por diferentes motivos. Alguns objetivos políticos, porque ser uma potência esportiva passa uma imagem positiva para o mundo. Muitas vezes o país acaba dando uma impressão de alta qualidade, de alta performance, de alto rendimento, usando esporte para isso. Mas tem países que desenvolvem esporte como simplesmente amor e cuidado com a sua população. O jornalista Rogério Correia, que está cobrindo as Olimpíadas esse ano pela Rede Globo, topou falar com a gente sobre a visão que tem sobre o esporte e a infância. Rogério e o amigo José Santos, que é escritor, fizeram um livro para juntar duas boas práticas. A esportiva e o hábito pela leitura. Talvez não tivéssemos tantos problemas na área de saúde hoje se desde a tenra idade a gente investisse no esporte. Não só pelas qualidades físicas que ele traz, mas também pelos valores. Ensinar a ganhar, ensinar a perder, ensinar que depois de uma derrota você tem uma outra chance. O livro foi lançado em 2016. A trama criada pelos autores coloca em discussão o investimento no futebol, paixão brasileira, acima até da educação. Quando um dos personagens tenta transformar a escola da cidade num imenso campo de futebol. Após vencer cinco Copas do Mundo, o Brasil é conhecido como o país do futebol. Mas esse cenário está se ampliando. Hoje em dia, as crianças têm interesse em diversos esportes, que inclusive estão sendo reconhecidos e valorizados nas Olimpíadas, como o skate. Muitos skatistas descobrem o esporte bem pequenos, como o Luiz Fernando. O Gabriel, por exemplo, aprendeu com o pai. Um ano de skate desde que eu tenho um ano de idade. E hoje eu tenho 23 anos. Hoje em dia no Brasil é muito difícil um skatista conseguir fazer uma profissão como sua única fonte de renda. Ainda mais em pandemia, como eu estou tendo mais campeonatos. Então eu mesmo, ano de skate, vou fazer o meu corre, sempre, como skatista. E eu também dou aula de skate, tenho a minha própria escola. Hoje em dia, graças a Deus, eu conto com mais duas pessoas que estão junto comigo. E vamos conquistar tudo que a gente deseja. E continuar andando skate sempre. Skate por amor. Eu já gostava muito de esporte. Jogar futebol, vôlei e outros esportes. Só que na quarentena eu tive que parar tudo. E fiquei muito triste. Fiquei em casa, sabe, sem fazer nenhum esporte. Eu fiz aula, um monte de coisa com fatias. Mas ainda queria fazer outro esporte. E fui lá no Mineirão e vi um monte de meninos e meninas andando lá de skate. E eu também quis andar de skate. E eu comecei a fazer aula. E quando eu vi a Raíssa Leão nas Olimpíadas, que eu ganhei na verdade, eu fiquei muito alegre, muito contente. Já está provado, até pela economia, que o investimento em educação tem um retorno extraordinário para o país. 56 milhões de estudantes, tendo a oportunidade, o direito a uma escola pública de qualidade, onde eles terão os primeiros contatos com práticas como as danças, os esportes, a ginástica e tantas outras. Lá é um dos lugares de acesso a estas práticas. Não só para ir para a Olimpíada, mas para aprender para a vida. Porque a escola não é lugar de formar atletas. A escola é lugar de formar para a vida cidadã. Se alguns desejarem ser atletas, ótimo. Então vamos apoiá-los. E apoiá-las. E eu acredito muito no esporte como empoderador, como possibilidade de você viver coisas novas e realmente se divertir, que é o mais importante. Às vezes ela sente medo. Eu acho que o skate ele ensina muita coisa porque você cai, levanta, cai de novo, levanta. Um dia desse eu estava na pista e o senhor falou, o skate é a vida, né?